Fala galera, beleza? Seguinte, nós vamos começar aqui a fazer um cabelo loiro A gente vai usar agora um boleador Vocês conseguem ver aí o boleador? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai começar primeiro a passar um boleador Linhas retas assim O que acontece? O boleador vai afundar o papel em algumas partes do cabelo E não vai deixar que o grafite penetre Entendeu? Então, onde eu passar o boleador O grafite não vai penetrar A gente vai fazer isso no cabelo todo Tá? No desenho que eu estou terminando Então, nós vamos passar o boleador em todo o cabelo Bom Depois de ter passado o boleador em uma parte do cabelo Vocês vão fazer o que? Vem com um lápis H Tá? Um lápis H Eu uso da Standard É muito boa Então Vocês começam a puxar fio a fio Aí vocês podem reparar que aonde foi passado o boleador O grafite não penetra Então a gente vai passar essa camada De HB Então vocês reparam que O cabelo dela Aqui no retrato Tem umas luzes, né? Então a gente vai Passando o HB Pra depois a gente vir com os lápis mais escuros Pra destacar mais a luz Deixa eu ir até o final Então galera Olha só o efeito que fica aqui da hora As partes em branco É a parte que Aqui no grafite não penetrou Então olha Cabe perto pra vocês verem E um detalhe Toda vez que for fazer o cabelo O fio do cabelo Vocês tem que fazer fino Tem que começar fino E acabar fino Eu faço sempre virando o lápis Pra pegar a ponta Do grafite Tá? Então Essa aqui eu dei uma adiantada Essa aqui é só acabar a camada De HB que eu tô fazendo Não vai ficar assim, né? A gente vai Trabalhar um pouco mais Em cima desses fios Depois Com o HB Né? Se necessário Um 3B também Então A gente vai finalizando Essa parte Do HB Todo o cabelo Certo? Então galera Depois de ter feito Toda a camada Com o H Com o lápis H Agora nós vamos usar O lápis HB Certo? Que é aquele onde vocês Conseguem ver Na No azul retrato Tem algumas portas Que são claras E onde são escuras Tá vendo? Então a gente vai Pra cá E vai passar Pra folha Com o lápis H B Então galera Agora a gente vai pegar O HB E vai passar Nas partes escuras O cabelo Sempre girando o lápis Porque aí vocês pegam O A ponta Do grafite Pra ficar fino Quanto mais fino Melhor Deu? Aí você vai trabalhando No cabelo Todo Aí vocês vão Completando Até o final Onde tem Sombra Sempre olhando Pra Pro retrato Pra vocês Tirar uma Uma ideia Certo? Então Como vocês podem ver Já Vê só Como é que fica O aspecto de fio Né? Fica mais perto Aqui Fica mais perto Fica mais perto Fica mais perto Fica mais perto E assim vocês vão trabalhando o desenho todo Que é trabalhoso Então vocês tem que ter paciência E fazer até o final Então galera, já finalizando aqui Já finalizando A parte onde tem sombra, onde tem brilho Então os lápis que eu usei aqui foi só o H e o HB E o HB eu usei nessas partes aqui mais escuras As partes mais escuras do cabelo Essa parte mais escura a gente vê com o lápis 3B Bom, é isso aí Vou mostrar pra vocês aqui como é que tá ficando O desenho Certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo E é nóis gente Um abraço pra vocês Bem, vamos lá Tchau, tchau.